Os artistas saíram às ruas para comemorar o aniversário do grande poeta baiano. Raios toda escuridão, moços, creiamos, não tarda a aurora da redenção. A praça para e ouve os versos de Castro Alves, o baiano que transformou em poesia seus amores, suas angústias, seus ideais, sua vida, uma curta vida. Castro Alves nasceu em 1847 nesta fazenda no recúncavo baiano. Hoje sede de um museu com fotos, objetos e manuscritos do poeta. Morou neste casarão em Salvador e também em Recife, Rio e São Paulo. Chegou a cursar a faculdade de direito. Há uns 24 anos morreu em consequência de uma tuberculose. De herança nos deixou suas palavras. Marion, Marion, é noite ainda. Quem importa os raios de uma nova aurora? Castro Alves foi um poeta lírico, que expressava em versos a intensidade do amor, o vigor da paixão, o desejo. Foi também um poeta social, que inspirava-se nas ideias revolucionárias de seu tempo. Envolveu-se tanto com a causa abolicionista, que ficou conhecido como poeta dos escravos. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus! A história deste jovem poeta está sendo contada hoje pelas ruas de Salvador. O cortejo foi até a praça que leva o nome do poeta. Às 10 da manhã, hora em que ele nasceu, 160 anos atrás, um parabéns pra você, um parabéns pra poesia. O Jornal Hoje fica por aqui, outras informações no Globo Notícia e às 8h15 no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Uma ótima tarde pra você, amanhã a gente se vê.